É que tem o pessoal que bate e tem o pessoal que está com medo de bater a porta. Não, mas está certo. É que a porta tem que ter um meio termo, não pode bater muito devagar. Mas também tem pessoas, nossa, já peguei um pessoal brabo ali que, nossa senhora, só falta arrancar a porta fora também. Se voltar aqui, essa é rua mesmo. Se voltar essa rua, pode ser? Então tá bom. Se voltar ela, você pega ela até embora. Fica à vontade. Deixa o carro só passar. Deixa eu passar, só não passa o controle aqui. Sim. Pode, pode. Só o Lucas vai continuar a sua peste. Pode ficar à vontade para falar o trajeto. O que é que foi melhor para você o trajeto? Eu vou deixar as coisas. Aham. Porque eu deixo assim porque o GPS da Uber também não vai para as coisas também. Dá uma volta. E eles não ajudam a gente, né? E por isso eu deixo à vontade o passageiro para escolher as rotas por aqui. Porque a rua é essa mesmo. Só que ela tem uma rua de novo. Ah, na Moura de Nova. Não é esquisito, né? Vou mudar de novo. E lá na frente... Mas será que é porque ela faz uma curva com um pericinho? Não, porque lá é o que faz, né? Ah, mas... Por exemplo, eu vou na Capitão Sismia. A Capitão Sismia era o Capitão Sismia de todos os quadros. É? É. O normal das ruas é... Eu vejo que eu posso parar daqui a um dos lados. Aham. A rota da frente já é... Olha que estranho. Não dá relação a essa rota não, né? Não era para mudar, né? Porque tipo... A rua continua sendo rua, né? Não importa o vairo, né? Eu acho estranho. Porque assim, como eu falo, a Capitão Sismia, por exemplo, ela dá... Ela dá... Vai até o centro não. Mas ela passa uns dois, três baias ali, eu acho. Nossa, tá. Ah, se eu não ligar um arzinho aqui, alguma coisa... Então aqui já é só mútuos. Aqui já é só mútuos, já. É, ela faz uma curvinha. Às vezes pode ser por isso, né? Mas eu acho que... Não justifica a mudança do nó. E tem tudo isso aí, né? Às vezes é... Eu já peguei pessoas também que às vezes pedem assim... Eu falo assim... Ah, tem gente que fazer... A gente pede um quilômetro mais caro. Um quilômetro para quem não pode andar, para quem não pode... É bastante, viu? Às vezes 500 metros, para quem a pessoa tem problema de... Outro tipo de problema de saúde também, né? Tem cuidado, não adianta. Às vezes é... Aí depois... Aí mais consegue, mais recupera. Ah, mas é... Com um tempinho ele vai voltando devagarzinho, né? As coisas. Olha aí. Mas foi feio o negócio? Sim. Eu já fui feio também. Nossa... Eu já sou feio também assim. Já sei como que é. Perdi um... Nossa, ele foi uma colisão bem feia. Tinha um tamanho de 10 anos também. Certinho? É... Deu 8.6, né? Porque... Eles dão uma máscara, eu acho. Pelo menos... No clube. Ah, tá certo? Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Não, mas... Pede para uma enfermeira. Com certeza elas têm aí aquela descartável. Que nem os poucos vocês estão dando também. Nada. Oi, Ivanilda. Pode ser rápido. Boa tarde. Ah, boa tarde. Tudo bom. Mas é normal, vixe. Que eu ouço a reclamação de... Do pessoal... Não, mas obrigado por avisar. É porque assim... Mas ele dá. É... O GPS pra gente é horrível. Manda a gente ir pra uns caminhos longos. Diferente. Que... Na verdade o preço vai dar o mesmo. É pra gente gastar mais gasolina. Entendeu? Tipo... Não dá pra entender, assim. A Uber realmente ela tem que melhorar muito. Umas... Certas... Coisas. Eu peguei um do passageiro outro dia também. Que ela colocou... Unto de parkir... Que ela colocou... Seus bills. Que ela colocou... Cyne. Eles Congressos forum. E como. Que ela é. Temos que as siècle. Mas eles são seguinte... Vocês estão passando lá... Que ela comme eles. Essa eu 먼저 colocou. Coisas são a barça que tem quelyingi. F Kim Lila dela. Idete X. Que ela, antequite. Nós estamos pensando em quem... A gente tem passageiro que falou assim, eu tô lá no final do segundo quarteirão e eu tentei colocar a localização daqui, mas assim, a dica que eu dou pra vocês, que é mesmo, vou dar pra ti também, quando você pedir, aí você pode pedir esse endereço, aí, ah, se for assim, ah, tá dando errado, sabe esse botãozinho que tá a localização sua, você arrasta pra onde você tá certinho, aí fica pra gente certinho, aí é uma dica, que geralmente funciona, quando você arrasta... É, aqui ó, pelo jeito, não é, é, pelo jeito tá, não, eu moro aqui, mas eu tô no aplicativo um mês e pouquinho, entendeu, então eu não rodo, eu rodo, assim, rodo o Bauru inteiro, mas assim, não conheço o Bauru inteiro, assim, de você. Você conheceu o atleta todo, era isso? Sim, é, eu conheci o basicão, era o chefe de segurança de balada, assim, a noite eu vou fazer vento, essas coisas, então pra mim é novidade, assim, correr pra o Bauru inteiro, tô aprendendo agora umas rotas melhores, umas coisas, mas é que nem o Mimimu falou, demora mais ou menos pra você uns... Demora mais ou menos uns 3, 4 meses pra você pegar a mesma manha de Bauru, Bauru não tão pequeno assim, ó, o Bauru é bem grandinho, 500 mil habitantes, não é tão... Então, assim, até você pegar tudo mesmo, assim, você viu também, eu sempre percurri mais a região central também, assim, não muito as periferias, agora tô me passando pelas periferias. Eu nem sabia que tinha coída de 15 km da Bauru, né, eu já peguei coída de 15 km, eu falei assim, nossa, nem sabia que existia essas... Tem bairro que eu nem sabia que existia, não, tá ligado, a Bauru, a Bauru, a Bauru, mas se eu não tivesse um ar que eu não conseguia trabalhar, não tem como você trabalhar no carro, 10 horas, que eu faço 10, 12 horas de aplicativo, não sei, tá, que você dá umas pausadas, tudo, mas mesmo assim, não tem como aguentar. E, assim, geralmente, eu também tô conseguindo colocar, é, colocar, tipo, um endereço, eu nunca coloco, porque Bauru é a única cidade que tem hífen, né, nos números, né, nos lugares, não tem, por isso talvez dê muito bug, então você vai colocar, coloca o número da quadra só, e aí não especifica o motorista, né, o lugar da quadra e tal, Porque, geralmente, tem gente que coloca o número e buga, né, coloca, assim, o hífen, às vezes você colocar o número inteiro, sai também, às vezes o número também com o hífen sai, mas eu falo, às vezes dá um nó bugado. É, aí, tipo assim, você coloca o endereço normal e coloca só a quadra, é mais fácil, é colocar a quadra 3, a quem lá, a sua quadra 1, coloca a quadra 1, aí, pelo menos, a pessoa vai saber, mais ou menos, Ali, vai ver, se você estiver pra fora, vai, você vai ter visualização, aí você só coloca o que a gente falou, você colocou, ah, é o I-23, aí, e só, e é legal você avisar, porque ontem, por exemplo, eu peguei uma corrida de um passageiro, Um casal, e, poxa, o cara chegou pra mim, falou, tem troco pra 100? Falei assim, nossa, meu, se vocês tivessem falado antes, eu não tinha nem pego o corrido de vocês, A sorte é que eu fiz o troco no Pix, mas, né, eles me deram 100 reais, aí eu devolvi no, devolvi no Pix pra eles, mas, assim, se eu não tivesse, aí que eu falei, Vocês tem que perguntar, quando for 50 e 100, gente, pelo amor de Deus, se for no dinheiro, se for no cartão, é, é, é pra frente ainda, tá vendo, ó, é, tá errado a localização, ó, tá vendo, ó, tá dando lá pra trás, ó, Realmente, ah, mas tá bom, mas eu falei, tenta colocar o nome do lugar, talvez, também, às vezes, é interessante, às vezes, é melhor que você colocar o endereço, É, tenta colocar o nome do lugar que você vai, se for no local de comércio, por exemplo, ó, porque tá dando pra mim virar toda hora pra cá, ó, Não, não, pra gente não tem problema, a gente continuar seguindo, entendeu, porque vai, se for, É, onde é, esse lado aqui, quer que vire aqui, Aí, aqui, que nem, tem, tem nome, se, inicial, alguma coisinha, Aí, depois, você pode pôr a quadra 9 da rua tal, entendeu, tipo, você não precisa colocar exatamente, Da vida do Lúcio Luciano, Ó, oito lá, Não, tá bom, eu que agradeço, Não, tá bom, obrigado, viu, muita vontade, Bom, tá bom, tá bom, tô, Eu queria dar uma escolinha pra bater merda, queria que ele ia no bala.